E aí E aí Essas casinhas esse negócio eu não sei direito aí é um tá bastante ponta me quero dizer E aí E aí tem o helicóptero também Pode pular, pode descer? Pode descer porque eu vou usar nesse helicóptero Ixi, eu não tô com o meu arco flash Tô comendo Vai ter paulado mesmo Aperto o save, se não consegue achar o que é paixão Tô avançado Tá errado Tá errado, tá errado Tem que desligar o coisa de chamar, pra ele chamar o reforço É Não tem problema Vambora Nossa, tô com a bazuca Agora eu tô conseguindo Eu não tô nem com a metrador, tô com a pistola e uma bazuca Só isso Peraí Cuidado do carro, abaixa aí Baixa aí Então Tô com o que agora Quer que eu dê uma bazucaada na antena? Não, ainda não A estraga é tudo Vamos tentar entrar mais com ninguém que eu fiquei aqui O que é que tem que ser? Não, não, não. Ah, é... a gente vai pegar o negócio. Tem gente pra vir? Com boca, acho que é. E aí e eu também tenho carne fácil de música e eu que o que a gente consegue fazer isso é uma muita tensa é o cara que cair e esses dois é corto que a gente vai tentar se fica você jogou e jogou uma pedra mas deu errado eu me demito ouviu tem como de subir lá para desativar esse time eu acho que tem tem um cara chegando aqui quase que consegue chamar atenção você tem pedra aí que é o ter né é o ter né ter ter e aí a esse é o cara entrar aqui E aí e olha aqui para entrar aqui você já foi eu vou pegar um aqui E aí E aí eu peguei outro eu já lancei o corpo o primeiro que já foi e segue vamos subir tentar subir e dermal o alarme e vamos aqui esse cara só que já falta vindo mais uma de trás e eu não sei qual que marca eu vou tentar subir e é um caminhão vindo aí chega E aí e o cara aqui em cima não tinha E aí é o peguei a coisa que falou o rádio E aí E aí E aí você tá de costa para nós o que ela e eu só tô com a paz e eu não tô com nenhuma papo atacar E aí o que é e o cara vai viver E aí e aí pegar esse cara aí cada de baixo não e aí e eu peguei e o cara tá subindo aqui ó aí tem problema e aí e pegar você já e pode tente se esconder não viro não não viro não E aí e aí e pode tá subindo aí com você e aí 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 eu cair eu cair e aí eu cair lá em cima e aí 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 eu consegui levantar aqui a nossa morreu eu caí lá de cima e eu caí levou um tombo lá de cima então eu consegui tá cantado torto nem beira da escada deixa eu vou andar melhor não já tive só mateus cara Não, não, não. Obrigado.